Oi! Seja muito bem-vindo ao Tave Paisagismo. Eu sou a Tave e hoje a gente vai falar 10 mitos sobre plantas. Sim, a gente vai quebrar muitos mitos que fizeram você acreditar e talvez seja um deles ou todos eles que fizeram você perder algumas das suas plantas. Mas não se preocupe, a gente vai quebrar todos aqui bem picadinho e jogar fora. Porque eu bato muito na tecla que conhecimento é poder. Não faço vídeo aqui pra viralizar, até tento, não vou mentir. O grande objetivo é de passar realmente conhecimento, conhecimento de valor, o que funciona, quando você tem resultado. Por isso que eu vou te contar todos os segredos agora, menina. Bora lá! Número 1. Tenho certeza que você já viu isso em algum lugar. Água de arroz adubas plantas. Você já ouviu, não foi? Isso é mentira. É um fake, 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 fake. Água do arroz pode até ter algum resquício de nutrientes, mas acaba que é muito pouco. Esse arroz que a gente consome, ele é muito polido. A parte externa dele, que é a parte da casca que tem muitos nutrientes, processos. Então esse arroz, no momento que a gente come, ele é mais carboidrato, amido, não tem nutriente pra planta, que a planta não absorve esse tipo de composto. Não, ele não aduba a planta, é uma grande mentira. E eu digo mais, pode ser até um risco pra você e pra sua planta, porque ele tem muita matéria orgânica, aquela água, não é isso? Quem é que gosta de matéria orgânica? Isso mesmo, fungo e bactéria. Sabe também outra coisa que vem? Mal cheiro. Porque a limpeza se decompor, é esse processo de decomposição libera alguns gases, que nem sempre é tão agradável assim. Segundo, receita de liquidificador. Casca de banana podre, é isso aí. Casca de ovo. E o que mais? Borra de café. Junta esses três com água e bate no liquidificador. Você coloca assim, ó, adubo mágico de liquidificador só vai dar isso. Não funciona. Olha, até realmente tem um pouco de nutriente, mas acaba que é muito pouco. Não vale a pena o risco com as suas plantas. Sem contar o fato que isso vai feder tanto. Galera, essa aqui é a minha cachorra e ela gosta de fazer barulhos quando a gente tá gravando, não é isso? Ela gosta de mostrar que ela é brava. Mas ela tá aqui, ó. Muito linda essa cachorrinha, Plieta. Fala com as pessoas. Oi, pessoas. Eu sou a cachorrinha, Plieta, miu-miu. E eu como as plantas picarina, dou os vasos e lato na hora dos vídeos. Amo ela, galera. Eu amo ela. Sim, não para dois minutos. Ela quer dormir agora. Vamos deixar ela aqui, pelo menos ela fica calma. E um ponto importante é que ele vai feder as suas plantas. Por que vai ficar mau cheiro? Porque essa vitamina de matéria orgânica tem muitos compostos ali que vai precisar liberar alguns gases. E esses gases causam muito mau cheiro. Muitas vezes as raízes da planta não estão preparadas e não são adaptadas para receber esse tipo de compostos. Então evite essas receitas mirabolantes da internet. Elas realmente não funcionam. Não vale o risco. Ah, Tavi, mas eu quero usar as cascas de frutas, de coisas do resto da minha cozinha. Eu quero aproveitar tudo isso. Ok, você pode aproveitar. No compostagem, que é um processo muito mais seguro, eficaz. Que você produz um tipo de adubo muito melhor. Que tem realmente rico em nutrientes. De uma forma que a planta vai conseguir absorver muito melhor. Porque passa por um processo. E esse processo acontece na composteira. E não no vaso da sua planta. Se você quer aprender a fazer uma composteira, comenta aqui embaixo. Número 3. Plantas de interior não precisam de sol. E foi que tu falou isso? Tu viu isso aonde? Não, não existe isso. Plantas de ambiente de sombra. Elas realmente não precisam de sol direto. Mas elas precisam de muita claridade. Esse ambiente precisa ser muito claro. Essa minha jibóia aqui pra ela ficar assim. Eu tenho uma cortina que fica sempre aberta. Eu tenho uma janela aqui do lado. Que nem cortina eu boto. Que é pra não tampar nada a claridade pra minha planta. Tem algumas plantas que são de sombra. Por exemplo, o Lírio da Paz. Se o Lírio da Paz vai receber pelo menos 1 horinha, 2 horinhas de sol. Nas horas mais frescas do dia. Ele não vai emiter flor. Não tem plantas que precisam de um pouquinho de sol. Nas horas mais frescas do dia. Sol direto mesmo. Pra que ele consiga se desenvolver melhor. Número 4. As plantas elas precisam ser regadas todos os dias. Quem disse isso? Você viu só aonde? Fala muito isso na internet. Até acho que as nossas avós falam assim. Eu sei de todo dia. A minha planta também precisa de água todo dia. Nem sempre. Pensa comigo. Chove todo dia? Não, né? A frequência de rega varia muito de planta pra planta. Existem plantas que precisam realmente ser regadas todos os dias. Como beijo, como plantas mais exigentes em água. Tem plantas como cacto, suculenta, rosa do deserto. Que não precisa de tanta água assim. O espaçamento tem uma regra e outra varia muito de planta pra planta. Então, você precisa saber qual é a sua planta e qual é a exigência dela. Não existe uma regra universal. 5. Café e casca de ovo nas plantas ajuda a planta a crescer mais. Ouviu isso? É mentira. Por quê? O café, ele sim, existem alguns compostos nele que podem sim auxiliar nessa parte de adubação. Mas não em excesso. Uma burra toda do café. Seria só um pouco. Mas eu ainda não recomendo. Eu ainda prefiro que coloque na composteira. Pra que ela passe por esse processo de decomposição lá. E depois você adube sua planta. A casca do ovo, ela realmente é rica em cálcio. Não é mentira essa parte, é verdade. No entanto, o composto do cálcio tá tão impregnado na casca, que pra você conseguir ele liberar, você precisa triturar ele de uma maneira que pareça realmente uma farinha. O jeito que o ovo tá e você colocá-la na planta, vai ser mesmo que nada. O nutriente não vai pra sua planta. Só se você deixar essa casca no sol pra ela secar bem, pra aquela peliculazinha interna da casca ela secar, aí depois você bota no liquidificador, tritura ela todinha, deixa ela bem fininha, aí você coloca na planta. Minha opinião, não fala no trabalho. Prefiro colocar outros tipos de adubo do que ter esse trabalhão com casca de ovo. Fica um cheiro muito grande, deixar essas cascas no sol, aí depois o liquidificador tem que ser muito bom, ou um processador muito bom, porque senão não bate. Eu até comecei a juntar pra fazer, mas feria muito. O cheiro do ovo não me desse. Não vale a pena. Número 6, plantas se dão infinitivamente bem em ambientes muito pequenininhos, em vasinhos bem pequenininhos. Como a gente sabe, a planta ela precisa de muito espaço pra crescer. Então se ela tiver lugar pra crescer raiz, ela vai se desenvolver bem. No entanto, se o ambiente for muito pequenininho, ela vai crescer pra onde? A planta ela precisa de um vaso maior conforme ela for crescendo. Só se for seu objetivo, que a planta ela fique sempre pequena. Aí realmente, um vaso pequeno, ele contém o crescimento. Mas se não for seu objetivo, trocar a planta de vaso, é sempre bom pra auxiliar nesse desenvolvimento que ela tá sempre crescendo mais, mais bonita e muito melhor. Número 7, plantas amarelas sempre significam problema. Tave? Como assim não? E sempre. Às vezes, uma folha amarela é só uma folha velha. As folhas, elas amarelam com o tempo. E isso a gente chama de senescência. A folha mais velha libera todos os nutrientes pra folha mais nova. Consequentemente, a mais velha amarela até secar e cair. Processo natural. Nem sempre tudo é um problema. Às vezes, é só o ciclo da vida. Número 8, todas as plantas precisam de muitos fertilizantes. Nem sempre. Existem plantas que elas têm raízes aéreas, plantas epífitas, como algumas bromélias e orquídeas. Excesso de adubo pode até fazer você perder a sua planta. Então depende muito. No mercado, existem vários tipos de adubo que são específicos pra determinadas plantas. O mais específico for, melhor é. E atrás de um rótulo da embalagem, tem que dizer a frequência que você tem que colocar. Quem sempre é tanto fertilizante assim? Já chegou muita gente no meu direct no Instagram fazendo, me mostrando receitas mirabolantes de como coloca tanto tipo de adubo e a planta tá ficando amarela. Porque excesso de adubo também é ruim. Adubo é um sal. O mais você coloca, você vai deixando esse ambiente salino, como se fosse praia. A planta morre. O equilíbrio, ok? Número 9, regar as plantas à noite sempre é muito melhor. Nem sempre. Eu falo que a gente tem que regar a planta quando pode, quando dá. Que eu sei que nem todo mundo tem uma vida tranquila e consegue regar as plantas todos os dias. Eu super entendo. Mas nem sempre regar de noite é a melhor saída. Porque a noite, você irrigou, sei lá, umas 8 da noite. A planta vai ter a noite inteira, vai ficar muito molhada, pra que só no outro dia esse substrato comece a secar. Pode acontecer propagação de praga e doença. Uma vez ou outra eu fico calada. Tá tudo bem. Mas se for com frequência, pode acontecer isso. Geralmente, o lugar ideal, o melhor horário ideal, seria no começo da manhã. Porque assim você irrigar de manhã e ela teria o dia todo pra secar esse substrato. Mas como eu sei que não é a realidade de todo mundo ter esse tempo pela manhã pra irrigar a planta, irrigue quando puder. Mas se for pra escolher, escolha irrigar sempre pela manhã. Número 10, vaso, ele é furado. Vaso sem ser furado é cachepô, é vaso de vidro pra colocar, de corte, mas cultivar plantas em vaso sem estar furado. Vai apodrecer a sua planta. Evite, vaso é furado. Comenta aqui embaixo qual foi desses erros que você já cometeu. Foi um prazer enorme ter você aqui. Um beijo muito grande. Miu Miu já dormiu aqui, ó. Tá muito cansada ela, tá gente? Ela é uma cachorrinha que tem uma vida muito cansativa, né? Tchau, pessoal. Um beijo e até mais.